Música Ver mais de volta, uma hora e trinta minutos, uma e meia da tarde, 24 graus neste momento em Chapecó. E ontem à tarde nós recebemos aqui na RIC TV, visitas super, super especiais. E como eles queriam se ver na TV, dá uma olhada como é que foi. Então tô cheia de amor, de carinho, de cartinhas carinhosas, essa turma linda do segundo ano do Colégio Santa Rita, da professora Sandra, que vieram nos visitar, conhecer toda a estrutura da TV. Trouxeram cartinhas também pro Eduardo, pro Vinícius, pro Badá, que depois a gente vai ligar. Trouxeram flores lindas pra toda a nossa equipe, mas eles também querem mostrar o que pra gente? Dancinha! Vamos lá! Dá um tchau, pessoal do seu mar. Tchau! Gente, coisa mais linda, coisa mais querida. Conhecem todos nós, sabem o que a gente fala, conhecem o que o Eduardo fala, o que o Badá fala, onde eles veem a gente fazendo reportagem. Queriam conhecer tudo, sabiam de tudo, trouxeram cartinhas maravilhosas. Então a gente agradece muito essa visita muito especial, principalmente a professora Sandra, que tirou essa tarde, ajudou eles a escreverem essas cartinhas tão carinhosas pra gente.